Bem-vindos, alunos, aqui a mais um vídeo no canal Ayed. Nesse vídeo, vou lhes ensinar a extrair frases de pessoas, de temas, para vocês utilizarem no bot de vocês. Ou seja, quando você faz um bot lá para o Facebook, para o Instagram, para mais um monte de coisa, você precisa, às vezes, de colocar frases. Por exemplo, frases positivas, frases de amor, ou frases de um filme. Eu tenho um aluno que está fazendo um chatbot do Dr. House. Então você vai poder conversar com o Dr. House. Só que ele precisa de um set de palavras e de frases ditas por Dr. House. Nesse vídeo, eu vou lhes ensinar a extrair sets de frases para vocês utilizarem no robô de vocês. Mas antes, vamos a uma vinheta. Antes de iniciar, inscreva-se em nosso canal, ative o sininho, curta e compartilhe este vídeo. Legal, né? Sempre valorizando o profissional que está aqui trazendo o que é de melhor para você. Então, se inscreve aí no canal, coloque esse link lá no Facebook. Bom, vamos aqui no Pensador. Pensador é um site que tem frases. Por exemplo, Albert Einstein. Então, você tem frases de Albert Einstein. Interessante. Você quer frases de positivas? Dá para você ter. Você quer frases emotivas? Negativas. Digamos que você quer fazer um bote que senta o pau em todo mundo. Bem depressivo. Dá para ter aqui. Frases negativas. 455 frases. Vamos ver. Depressiva. Depressão. Caramba, depressão. Você vai pesquisar isso? Não sei lá, cara. Talvez você quer três... Nossa, tem mais frases depressivas do que positivas. Meu Deus. Vamos lá. Então, vamos nos motivar. Vamos aprender a programar em Python agora. Vamos fazer um bote que ele vai fazer o seguinte. Ele vai vir aqui. Vai digitar alguma coisa aqui. Vai pegar todas essas frases aqui. Todas essas frases. Todas. E, enquanto tiver o botão próximo, ele vai clicando. Botão próximo, ele vai clicando. Vai clicando e raspando. Clicando e raspando. Então, vamos aqui começar esse bote. Olha, o que eu tenho aqui? Eu já fiz um projeto. Eu vou colocar esse arquivo para vocês. Um projeto inicial. Esse arquivo está vazio. Eu já trouxe para cá, tipo um utilitário de browser. Pronto. Que eu sempre utilizo. Eu vou mandar para vocês. Esse cara que a gente não vai tocar a mão. Ele já sempre existiu. Um arquivinho. Aqui, do projeto, vai ter um diretório chamado data. E, aqui, nós vamos colocar as buscas. Ah, eu quero que busque, por exemplo, Dr. House. Frases. Dr. House. Porque, caso você queira, você pode virar e falar o seguinte. Ah, eu quero... Quer ver? Ah, eu quero coisas ruins. Ruins. Ah, eu quero buscar depressão. Ah, eu quero buscar negativa. Ah, eu quero morte. Coisas assim. Entendeu? Então, é a possibilidade de você pesquisar para um set de coisas ruins. Muitas coisas. Tá? Por isso que eu deixei, assim. Um ID. Para eu saber o que é. E, naturalmente, um array de frases ali. Mas, eu não vou fazer isso, não. Dr. House, que é para o meu aluno. E, House Seixas. Porque eu quero fazer um bot. Que tem um colega meu que toca. Toca. Só que ele nunca toca Raul. E aí, eu quero... Toda vez que ele colocar alguma coisa no Facebook. O meu bot vai lá e, ô, toca Raul, ó. E manda uma frasezinha do Raul. Entendeu? Já vamos aproveitar e já vamos fazer um bot de comédia, tá? Tá aqui o arquivo PY. Conforme eu falei para vocês, em branco. Então, ele vai navegar até com o pensador. E vai, então, começar a pesquisar e extrair. Então, vamos lá. Lembre-se, né? Tem um material aí para você aprender Python para sistemas operacionais. O SR. Aí, você vai entender o que é o SR. BIM. Python 3. Aí, você vai entender. Dá uma olhada no material que eu vou deixar na descrição. Bom, vamos lá. Eu vou aqui, então, utilizar... Eu vou ler aquele arquivo de busca, né? Então, eu vou ter que fazer um import no JSON. Porque aquele arquivo de busca é um JSON. Acabei de mostrar. Buscas é igual a JSON.load. Ah, você põe no singular, mas é loads. Qualquer coisa, qualquer dia desse, eu vou fazer uma extensão load. Deixa eu ver se eu paro de errar. Open. Então, da onde eu estou. Então, eu vou ter que executar esse Python no diretório. Eu vou ter que levar o cursor no sistema de arquivos até o diretório do projeto. E, dali, eu vou ter que executar. Porque eu estou colocando ponto barra. É de onde eu estou. Data. Lógico. Dá para você também colocar o caminho absoluto pegando o caminho do arquivo Python em questão. Ah, e você pode executar de qualquer ponto do sistema teu Python. Mas, vamos lá. Esse helperzinho que eu vou colocar para vocês aí, eu não passo para ninguém, tá? Mas, vou passar para vocês. Olha como é fácil. Ah, eu tenho que colocar from browser. Beleza. From browser.browser.import tudo. E esse arquivinho aqui, ó. Esse arquivinho, ó. Dentro do diretório browser, eu tenho um arquivo chamado browser.py. Tudo minúsculo. Por isso que é, por isso que é browser do diretório, browser do arquivo .py, eu quero tudo. Lá dentro eu tenho uma classe chamada browser, ó, isso aqui é como você faz para pegar o diretório completo, caminho perfeito do teu, do script Python que está aqui sem ter que trabalhar com ele relativo, tá? É dessa forma aí. Então, por exemplo, ele trabalha com o user-agente, ele executa terminal ou não. Ele tem a manha de guardar cache, ele cria o diretório cache se não existir, aqui, desculpa, aqui. Ele olha o Chrome Drive, ele faz todo o carregamento para mim. E já tem as funçõezinhas, ó. Clicar, elemento, elementos, enter, escrever, escrever HTML, extrair para texto. Eu já fiz um helperzinho completo aí. Cara, isso aqui é uma mão na roda para você fazer seu bot em Selenium. Legal, né? É um trabalho complicado, tá? Por isso que eu peço aí, coloca aqui o link aqui lá, desse vídeo lá no WhatsApp da sua faculdade. Terminal é um parâmetro. Eu quero, ou seja, eu não quero que seja terminal, eu quero que ele seja gráfico. Path, ah, cara, um dos erros é que eu peguei e fiz esse parâmetro grande demais, às vezes eu não lembro. Vai ser igual a TMP. Sabe que tudo que é lixo, você joga em TMP. Porque quando o seu Linux reiniciar, não é diferente do Windows, ele vai dar uma limpada naquela tranqueira toda, né? Beleza. Eu vou utilizar cache. Por quê? O pensador é um site lotado de imagens. Pensador é um site lotado de JavaScript. Mas lotado. Se você não trabalhar com cache, rapaz, vai ficar lento, vai ficar ruim. Então eu vou rodar com cache. Vai jogar o cache lá dentro. Beleza. Agora, é... Só confirmar aqui. Isso, exatamente. Eu vou trocar o nome desse em qualquer hora dessa. Beleza. Acabei de criar um browser. O browser vai subir já na tela, tá? O browser já vai subir na tela. Vou fazer ele estruturado, sem main, sem... Vou seco assim, tá? Eu vou seco assim. Olha, preste atenção. Primeira coisa. For busca em buscas. Buscas é esse arquivo JSON que eu acabei de carregar. Que tá aqui em... Então tem essas buscas que são... Ó, cada elemento é um JSON. Beleza? Então busca é um elemento daquele. Legal. Aí... Pra cada uma busca... Pra cada uma busca, como pode ter muitas frases pra buscar. Muitos sites de palavras. Então, eu vou criar um array de texto. E vou incrementando por busca dessa. Então quando eu falo assim, frases ruins. Ah, negativas. Depressão. Morte. Desespero. Eu vou jogar esse array... Todas as buscas disso tudo em um único arquivo. Pra ficar fácil de eu subir isso pro meu robô. Meu robô que tá lá conversando no celular. Aí você pode fazer um robô que fala coisa ruim. Por que não? Ah, só o robô que fala coisa boa? Lista de frases. É que hoje eu declaro imposto de renda, galera. Nossa, eu fiquei muito revoltado. Nossa, parece que eu... Parece que eu virei o bicho. For... Curta, galera. Eu tô lascado com imposto de renda. Me ajuda. Joga esse link em algum lugar. For frase. In. Busca. Frases. Porque o JSON, ele vira um diccionário pra vocês aqui, né? Então tá aqui, ó. Ele vai... Agora eu tô... Esse segundo for tá aqui, ó. Esse segundo for tá aqui. Preste atenção. Compartilha o link. Esse imposto de renda me arredentou. Bom. É... Pra cada... Pra cada um desses termos que eu coloco aqui nesse array, ó. Pra cada um desses termos que eu coloco nesse array, eu tenho que navegar até a interface principal do pensador.com. Então vamos lá. V.navegar. Olha que facilidade aquele códigozinho que eu coloquei, tá? Https... Https, dois pontos, barra, barra, www.pensador.com. Olha, cheguei até ali. Então, pra cada um daqueles do arrayzinho ali lá dentro, eu vou navegar até a interface principal. Muito importante, ele tem carregamento por JavaScript. Time.sleep. Eu detesto isso. Tem dois tipos de site que são problemáticos. Um é que ele carrega as coisas por JavaScript. Essa API que eu desenvolvi, na verdade esse helper que eu desenvolvi. Então quando você busca um elemento, por exemplo, vamos aqui escrever, tá? Escrever, ó. Ele vai lá e busca elemento, ó. Tá vendo aqui? Busca elemento. E ele aguarda um tempo. Máximo. E busca elemento, ele faz um laço de repetição e aguarda o elemento. Então, na verdade eu não sei se tá funcionando direito, mas acho que tá. Só que o pensador.com é o do segundo tipo de site problemático. Ele traz uma estrutura e depois ele completa com JavaScript. Isso é o mais complicado de todos. Então, o botão vai existir, a caixa de texto vai existir, mas não existe funcionalidade ativada pra ela ainda, que tá carregando em JavaScript de forma síncrona. Olha o problema. Entenderam? Pior tipo de site. Então, time.sleep. Time.sleep. Vou meter o sleep de 5 segundos, ele vai dar uma paradinha pra carregar tudo. Suficiente. B.escrever. Tá brincadeira que é fácil assim. Sim, fácil, fácil, fácil. Lógico, né? Então, aqui eu vou precisar de colocar o quê? Aqui eu vou precisar de colocar o... O XPath da caixa de texto. Vamos lá. XPath. Pensador.com. Dispecionar. Tá vendo esse cara aqui? QNAME. Beleza. Copy. Tomara que não tenha nenhum outro. Acho que não. Barra, barra. Asterisco. Arroba. QNAME, tá? E aí ele vai escrever lá. Ele vai escrever o quê? Ah, ele vai escrever a frase. Ó. A lista de frases. Frase, tá vendo? Beleza. E ele vai dar um Enter depois. Olha que facilidade, hein? Enter. Pá. Ele escreve a frase neste controle com esse XPath. E Enter. Beleza. Show de bola. Conta, compartilha o iete. O leão me pegou. O leão não me pegou. Ele me destroçou. O que eu vou te mostrar agora é muito comum, tá? Muito comum. Quando você navega... Vamos fazer uma pesquisa aqui, então. Alunos. Imposto de renda. E aí, faço ou não faço um robô pra sacanear imposto de renda? Olha que eu pensei hoje, seriamente. Pensei seriamente em me converter pro lado negro da força de novo. Nossa senhora. Eu não quero... Nossa, que coisa horrível que isso passou ali. Não foi eu não, tá? Foi o pensador. Então, veja. Eu vou fazer uma raspagem e clicar no próximo. Raspagem, clicar no próximo. Raspagem, clicar no próximo. Quantas... É, isso aqui é minha gata, cara. Tá doente. Até essa agora. Quantas vezes isso aqui que eu vou fazer... Cara, eu vou fazer isso aí... Independente... Até de ter o próximo. Até de ter o botão próximo. Beleza. Então, eu vou criar aqui o seguinte. Tadinha da minha aula, cara. Vamos lá. Clica no botão... Clica no botão direito aqui. Inspecionar. Ó, enquanto tiver... Bom, esse site aqui, ele é português, tá? Ruim quando você tem que... Ó, você não faz o que eu vou fazer agora se você tiver em um site que tem inglês e português. Você fez... É muito ruim. Não daria certo, tá? Ctrl F. Barra, barra. Qualquer coisa. Que tiver text. Ó. Epa! Não foi, não? Cadê? É text assim. Hum. Peraí. Deixa eu relembrar como é que funciona essa tag. Ah! Nossa senhora. Acredito que eu fiz isso. Aqui. O que eu tô... Tô me posicionando na cabeça. Que besteira. Que besteira. Antes eu ficasse fora da lei. Dá vontade de ser fora da lei nesse país. Beleza. Aqui, ó. E aí? Me corrompa ou não corrompo? Escreve aí no comentário aí. Você acha que eu devo me corromper? Voltar? Me corromper? While... Voltar, tá? B ponto. B ponto. Existe. Elemento. Cara, a galera quer ver sangue. A galera quer ver sangue escorrendo o professor. Galera que eu reproveite. Beleza. Ha, 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 ha. Beleza. Tá. Um apende no texto. Né? Eu não vou fazer ele retornar uma lista. Eu vou fazer um laço de repetição aqui dentro. Porque eu já vou mostrar pra vocês. Porque nós vamos ter que raspar aqui, ó. Nós vamos ter que raspar aqui. E nós vamos ter que raspar aqui dentro. Por quê? Aqui a gente vai ter que clicar. B ponto clicar. Nós vamos ter que clicar nesse cara aqui. Tá entendendo? Nós vamos ter que clicar. Vamos ter que esperar. Time ponto slip. De cinco segundos. Eu já vou colocar aqui, então. Porque aqui ele vai ter que esperar cinco segundos. Quando ele sair logo da busca. E aqui eu já vou raspar ele. Beleza. É muito comum esse tipo de sequência aqui, tá? Beleza. Então vamos lá. Vamos fazer esse raspar aqui. Vamos fazer essa funçãozinha raspar. Essa função raspar eu preciso novamente voltar aqui no browser. E, ó. Preste atenção como vocês vão fazer. Vocês vão pegar isso aqui. Ah, cara. Olha que frase idiota o cara que colocou ali. Caramba. Foi eu não, tá? Esses caras aí, ó. Você dá umas porradas nesses caras aí. Porque isso eu acho que eu tô falando de impulso de renda, né? Inspecionar. Isso eu tô falando não, hein, gente. Class frase. Isso eu tô frase. Eu tô tão torto, cara. Precisa a dislexia. Tá lá em cima agora, cara. Se eu não tomar uma breja. Ou tomar um vinho. Minha dislexia não vai melhorar. Ó. Quinze frases, ó. Quinze frases. Uh, meu clique no garrado. Quinze frases localizadas. Vamos ter certeza? Ó. Frase, 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 frase. O que tem dentro dele? Vamos ver o que tem dentro dele? Ah, é a frase. Esse aqui, esse before, after, ele é ignorado, tá? Vai pegar esse texto aqui. Legal é tudo que eu preciso. Tudo que eu preciso. Opa. Não peguei, né? Acredito que eu fiz essa burrice. Eu fiz essa burrice. Tô falando. Acho que uma galera deve estar se identificando comigo aí, né? Revoltado com o imposto. E aí? Eu devo ou não devo? Voltar pro lado negro da força. Ferrar isso tudo. Aí. Ou eu devo continuar sendo a luz? Então vamos lá. Elementos. Aê. Falando. Ele que se arrebentou agora. P. Elementos. Vamos buscar os elementos, tá? Vou buscar todas as frases. Vai vir uma pancada de elementos na raspagem da tela. For elemento. In elementos. E aí eu venho. A lista aqui de frases que eu quero pegar. Ponto. Apende. O elemento. Ponto. Eu tenho uma mania, cara. De fazer isso aqui, ó. Text. Beleza. Então agora eu faço o seguinte, ó. B.raspar. B. Quer dizer. O raspar aqui, né? E o. A lista de frases. Aí ele vai. B. Eu vou mudar isso aqui, tá? Senão ele não vai pegar a última página, né? Se não tem, ele para. Se não, ele não ia pegar a última página, né? Isso aqui já tá funcionando. Isso aí já tá funcionando. Ele já raspa. Só que ele preenche a lista de frases e não faz nada. Beleza. F é igual a open. Ponto barra data. Ah, vou jogar em TMP. Eu vou pegar mais. Busca ponto. ID. Eu chamei de ID. O que eu chamei? Eu chamei de ID, ó. ID. Beleza. ID. Mas a galera gosta de TXT, né? TXT. Então, vamos jogar como TXT. F.Write. Ah, eu não vou querer guardar ele como JSON, não. Eu vou guardar ele como... Porque o que acontece? Muitos desses casos têm... Eu vou guardar como JSON. Eu vou guardar como JSON. Eu trato depois. Então, ele vai guardar uma reisão gigantão. Isso aí, então. Desculpa. Depois eu importo isso em outro bot como JSON. Isso é bem melhor, realmente. F.Write. Tô fazendo aqui meio na hora, tá, galera? Tô fazendo aqui meio na hora aqui. Sem... Então, JSON.dumps. Minha cadela. Minha cadela é boa, né? A única coisa que me deixa feliz com essa cadela minha é monfa. Aê! Tá funcionando, tá funcionando, ó. Vem aqui, busca as frases. Percorra as frases. Pra cada... Navega até lá. Pela cada frase. Ele preenche. Ele clica já. Aí ele raspa. Quando ele raspa, automaticamente ele aguarda 5 segundos pro carregamento da tela. Pega os elementos. E vai adicionando na lista. E aí depois... While True. Aí ele clica na próxima. Sempre tem próxima, tá? Sempre tem próxima. Esquenta a cabeça, não. Aí ele entra. E deveria ter aqui um... Um if ali na frente. Não. Vou fazer isso assim. Você faz esse próximo. Aí... Pá! Sai. Legal. Legal. Ele sai desse treco aí. Tem um robô fácil ali pra eu extrair, então... O set de palavras que meu aluno precisa pra fazer o TCC dele. Vamos lá? Vou aqui executar. Pera aí. Mereço, né? Ah, você viu que eu nem coloquei traquete, nada. Cara, isso não é um... É que eu... Tô simplificando aqui, ó. Pensador.com. Pode esperar todas as páginas. Eu não coloquei traquete. Você põe traquete. Você faz ele orientado a objetos. Você melhora o código. Tô mostrando como é simples um estruturado curto. Curto. Bom, vamos lá de novo. Depois eu quero mostrar o TCC do meu aluno. O TCC do meu aluno, ele faz o seguinte. Ele... É um bot do Telegram que fala... Você fala com o Dr. House pelo Telegram. Então ele tinha um set de palavras, algo em torno de cem palavras... De cem frases, desculpa. Um set de frases. Algo em torno de cem frases lá pro chatbot dele funcionar. E agora eu vou imputar mais duzentas e cacetada. É... Então... O bot dele já tava bom, sabe? Já tava lá meio... Grosso como o Dr. House é. De ignorância lá. Essas coisas. Só... Sofrimento é melhor que nada. Hoje eu não tô bem. Imposto de renda me pegou. Aí o Dr. House me falaria assim... Sofrimento é nada. Beleza. Bom, eu vou criar uma frase... Vou criar, sabe o quê? Um bote pra falar sobre imposto de renda. Então se você tá revoltado com imposto de renda... Você vai lá... E conversa com o bote... Especialista em imposto de renda. É bem capaz de alguém vir tirar dúvida... E esse bote piorar as coisas, entendeu? Por que não? Para, Wellington. Esse pensamento negativo te leva... Ao lado sombrio da força. Ele fez lá o Dr. House todo. Agora ele vai partir pro Raul. Ó, deu certo, ó. Opa! Voltou pra página principal. Vai buscar Raul. Aqui é muito Raul. Raul sexta. Beleza. Já tem um arquivo que o meu aluno precisa, ó. Pensador. TMP. Olha aquele aqui. Vamos ver ele. Ó. Está... Ó, lógico que ele trouxe UTF. Tá tudo aqui, cara, ó. O JSON tá aqui. Vamos lá. Copiei esse arquivo. Copiei os dados desse arquivo. Eu posso vir aqui. Opa, isso aqui fica ruim. Deixa eu abrir outro navegador aqui. Esse cara aqui. Já tem aqui meus... Olha só. Aqui as frases. Está em UTF-8, tá? Ó. 182 frases. Já pro aluno não tinha algum tono de 100. Agora ele vai adicionar mais 182 frases do pensador. Da mesma forma, então, você pode agora criar seu próprio set de palavras pra buscar aqui. Por exemplo, vamos lá. Eu quero frases positivas, porque... Você acabou de fazer imposto de rir. Cara, eu acho que eu vou falar disso uns 5 dias. Exatamente. Positivas. Você vai falar sobre amor. Geralmente, amor traz, eu deixo o cara positivo. Coisas boas. Pronto. Então, você teria uma rede de palavras positivas, que falam de amor, coisas positivas, coisas boas, pra desamargurar esse coraçãozinho de imposto de renda. E, naturalmente, você pega esse array de frases e joga nos seus bots de Facebook, de Instagram, entendeu? E de bot de Facebook e Instagram é um manjo pra caramba, tá? E de youtuber também. Curta, compartilha, coloca o link do Wellington aí no WhatsApp da faculdade e ajude o Wellington a pagar imposto de renda. Falou, galera. Falou, galera. Muito obrigado. Tchau, tchau, tchau. E aí, pessoal. Tchau. Obrigado.